Fala meus amigos, beleza? Estamos aqui de volta com mais um Giro de Notícias atualizado do Tricolor para você ficar por dentro de tudo o que rola no São Paulo. E antes de trazer a informação, eu quero indicar a todos vocês o aplicativo E365 Scores onde você recebe todas as notícias do nosso Tricolor com escalação e estatísticas com os em tempo real Mercado da Bola, com ele você também pode configurar e assistir todas as ligas aqui do Brasil e do mundo. E além de você ficar ainda mais informado com as notícias do nosso Tricolor, você está ajudando o canal. Então baixe já o seu, o link está na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. E a primeira informação que eu trazer para vocês é que após a falha, o goleiro de São Caetano cancela em redes sociais e teme por sua família. O goleiro Paz ainda sofre com a falha cometida na derrota do São Caetano para o São Paulo na última terça-feira com lágrimas nos olhos e o jogador afirmou ter cancelado em suas redes sociais após sofrer ameaças e de estemeio por sua família. Lembrando que a falha de Paz aconteceu no segundo tempo da partida no Morumbi com a bola no pé. O goleiro demorou para se definir na galera e acabou desarmado por Trelles, que completou para o fundo das redes. O São Paulo venceu por 2x0 e eliminou o São Caetano no campeonato paulista. No jogo de ida, o São Caetano havia vencido por 1x0. E após o jogo também, o goleiro Cidão e também o atacante Trelles tentaram consolar o goleiro do São Caetano, que estava nos plantos devido a sua falha e a derrota do time. E no jogo de ontem também, no segundo tempo, no caso, o Valdívia não retornou ao time do São Paulo para jogar a segunda etapa do jogo. O jogador sofreu um estiramento na coxa e deve ficar duas semanas afastado da equipe do Tricolor. Com isso, ele está fora da fase decisiva do São Paulo na semifinal do campeonato paulista. E no segundo tempo, quem voltou no seu lugar, no caso, foi o Lucas Fernandes, que jogou em uma bela partida pelo São Paulo. Conseguiu ajudar muito o Tricolor e mudou o jogo. Na minha opinião, foi a melhor partida dele no time profissional do São Paulo. A Gui também ficou muito feliz e deu os créditos em todas a Jardine, que indicou para ele colocar o jogador no ataque do São Paulo. E hoje também foi definida a novas comissões técnicas da base do São Paulo. Como todos já sabem, André Jardine foi promovido a auxiliar fixo da comissão do São Paulo, um time profissional com isso, abriu espaço para outros treinadores da base do Tricolor, que está assumindo o time do Sub-20. Com isso, Orlando Ribeiro é o substituto de Jardine e começa a trabalhar com a equipe juniores, que voltou de férias nessa semana, após a disputa da Libertadores do Sub-20. E Orlando está no Tricolor desde 2010, quando atua no setor e avaliação do clube. No ano seguinte, ele assumiu o Sub-15 do Tricolor, com o qual ele foi vice-campeão paulista. Desde 2014, o treinador estava no Sub-17 e venceu em torneios importantes para o São Paulo. Foram seis troféus, com destaque para o inédito bicampeonato da Taça BH em 2016 e 2017, e para o bicampeonato paulista em 2015 e 2016. Então o Tricolor está bem representado no time do Sub-20, que era comandado por Jardine. E outra informação que eu trazei para vocês é que na mira do Rennes, Júnior Tavares pode ir para Portugal. Com isso, o Rennes da França não está mais sozinho na briga por Júnior Tavares, tanto que um dos representantes do lateral esquerdo embarcou ir nesta quarta-feira para Portugal, onde pretende conversar com Porto e Sport a respeito da transferência do atleta. É importante frisar que o empresário de Júnior Tavares embarcou para Lisboa com autorização do São Paulo. Lembrando que hoje o Tricolor tem em mãos a seguinte oferta do Rennes, empréstimo gratuito até a metade do ano para Júnior Tavares ser observado de perto. Ele nem poderia ir jogar na metade do ano, já que a janela de inscrição na França está fechada. Caso fosse aprovado, Júnior Tavares teria uma parte junto ao São Paulo, comprada por 2,5 milhões de euros. A fatia do Tricolor avalia em 50% dos direitos econômicos do garoto e também teria seu salário praticamente triplicado no período. E outra informação que eu trazei para vocês é que o São Paulo está muito perto de fechar a contratação com o Gonzalo Carneiro, atacante do defensor do Uruguai. Considerada uma das grandes promessas do futebol uruguaio, o Gonzalo está cada dia mais próximo do Tricolor. Segundo as informações, o São Paulo já tem quase tudo acertado com o atleta e deve ser apresentado até o final da semana. Recentemente o Grêmio também tentou a contratação do atleta, mas acabou recuando na negociação, já que na época o atleta estava lesionado e precisava de pelo menos dois meses para se recuperar e voltar a jogar o futebol. Na época o Grêmio só não fechou a negociação com o atleta por ele estar lesionado. Com isso a diretoria do São Paulo procurou os dirigentes do Grêmio para saber mais sobre o jogador, porque não foi contratado. E a resposta da diretoria do Grêmio foi que o atleta estava lesionado e eles queriam um atacante imediato para já assumir a equipe do Grêmio. Em 2017 o atleta disputou cerca de 30 partidas e conseguiu marcar 13 gols. Ele também consegue jogar tanto pelas pontas no ataque e como é um centroavante de ofício. E além de Gonzalo, o São Paulo mira mais três reforços até o início do Brasileirão. Com isso, o Tricolor mira a contratação de pelo menos três reforços com a expectativa de iniciar o Campeonato Brasileiro com as novidades já integradas ao elenco e aptas para entrar em campo. Segundo a reportagem da ESPN, a diretoria de futebol quer um atacante veloz, um centroavante e um jogador de meio campo para atuar como segundo volante. A avaliação interna de que são essas as posições mais carentes do time. E os nomes dos possíveis interessados são mantidos em segredo para não atrapalhar as negociações. O São Paulo observa países vizinhos como a Argentina e também o Uruguai de preferência em busca de oportunidade de negócio. A possível vinda de Gonzalo, do defensor da galera do Uruguai, não entra nesta conta de três reforços. O motivo é que ele não deve condições de entrar em campo por um bom tempo, já que o Atlético está se recuperando de lesão e tem tempo que não disputa uma partida oficial pelo clube do defensor. Então até o início do Brasileiro, o tricolor deve apresentar mais jogadores como reforços da equipe. Esperem que sejam jogadores novos e velozes e de muita qualidade técnica e não os vovôs que o São Paulo contratou ultimamente. Bom galera, quero lembrar a todos que no final de cada mês vamos estar sorteando um brinde para todos os seguidores aqui do canal e para você participar basta você ser inscrito e sempre estar comentando os vídeos aqui do canal. Com isso você vai estar participando do sorteio e em breve também vou lançar um desafio para os seguidores aí do canal. Assim vou estar sorteando duas camisas do São Paulo e no final deste mês eu vou estar sorteando a réplica do Morumbi em 3D. Imagina você ter um presentão desse aí na sua casa e você olhar para o estádio, né galera? Imaginar você sentado na arquibancada torcendo aí pelo tricolor. Participe aí também, né galera, das nossas redes sociais, no caso é Instagram e também a página no Facebook onde você pode encontrar mais informações do São Paulo tirar dúvidas e acompanhar tudo o que rola no tricolor. Bom galera, se você gostou das informações deixa o likezinho, comente sobre os assuntos se inscreva aí no canal que sempre temos notícia do tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus até a próxima!